A gente nas últimas 24 horas, que é o nome do Elias, tá? Tá na tela, o Elias que tá fazendo muito gol, faz um gol por lance, um por sorteio lá na categoria de base do Grêmio, seja na transição, seja no sub-20, não sei se é sub-20, sub-21, enfim, mas é gol todo dia. Na Copa FGF, enfim, é gol todo dia que o Elias tá fazendo, tá, gurizada? Mais uma informação, tá, passada, e aí eu quero dar o crédito pro nosso querido Vaguinha, Vaguinha que tava aqui na Rádio Pachola uma semana atrás, abraço pro Vaga, vem com o Vaga. Abraço, Vaga! E cara, e o Vaga trouxe uma informação hoje, que a comissão técnica, tá, a comissão técnica do Grêmio, do profissional, avalia o Elias da seguinte maneira, o Elias tem bons jogos, vai bem, boa movimentação, faz gol, mas acaba jogando depois duas ou três partidas mal, depois joga uma bem, depois joga duas, três mal, o famoso efeito Vagalume. Essa é a informação que o Vaguinha traz, da opinião da comissão técnica em relação ao Elias, tá, gurizada? Na base ele tá indo muito bem, tá, e aqui a gente não tá falando da comissão técnica de base, a gente tá falando de Felipão, de Turra, dos caras do profissional, que olham o Elias. Inclusive o Elias, Rada, ontem, participou, e acho que hoje também, se eu não tô enganado, hoje também participou do treino com o elenco profissional. Então é uma situação que a comissão técnica profissional tá avaliando, eu até boto aqui no GC a real sobre Elias, né, a real na opinião da comissão técnica, gurizada, é essa, de acordo aí com essa informação trazida aí pelo nosso colega Vaguinha. Agora, Rada, a gente tem que ver o cara jogar, né, no campo, a gente já viu um pouquinho lá atrás, né, mas... Pois é, o Elias, a gente tem que lembrar que não é mais aquele Elias da Copa São Paulo de futebol júnior que ele jogava pelo lado do campus, tendo o Fabrício como referência, né, até o Grêmio foi vice-campeão daquele torneio assim. Hoje o Elias é uma referência, camisa 9, um atacante de área que tem o faro de gol que faz muitos gols. E até falei hoje no meu vídeo, eu prefiro apostar no Elias no banco de reservas do que no churim. Porque eu vejo o Diego Souza como reserva do Borja, mas se o Diego Souza não jogar ou sair, que seja o Elias. Então tem que ver como vai ser tratado. E até é algo meio incoerente da minha parte que várias vezes eu falei aqui que eu não lançaria o Elias agora. Sim. Porque eu acho que a bola pode queimar, que o jogador pode sentir o momento. Eu nunca me esqueço do Lulinha, do Corinthians, que era um fenômeno na base, fenômeno. E foi lançado no momento que o Corinthians estava próximo de um rebaixamento e nunca jogou bola, nunca conseguiu ser o Lulinha que era na base. Então tem essa relação, né, equipe de base e equipe principal. Existe essa diferença. E o Elias é um cara que faz muitos gols e por fazer gols chama a atenção da torcida. A torcida está na expectativa pelo Elias. Sem dúvida. Então a gente tem que ir com muita calma, mas aí é o seguinte, passarinho. Se o Churim entra e não faz aquele gol claro, aquele gol, aquela chance de gol clara contra o Cuiabá, coloca o Elias. Porque se o atacante experiente está ali para guardar no momento decisivo e não guarda, é porque falta qualidade. O Elias tem qualidade. Então eu usaria o Elias sim nesse grupo, não seria titular no momento, ainda seria o Diego Souza. Mas de opção de banco eu usaria sim o Elias, que está fazendo um baita campeonato brasileiro de aspirantes, é gol toda rodada. A Copa também que ele está jogando. O FGF. O FGF, ele está muito bem também. Então é o Elias Manuel que vem com muito cartaz, vem com muita expectativa, mas a gente tem que analisar o momento. O momento não é propício para o lançamento de um jogador. Por isso, todo cuidado. E aí tem a avaliação interna também. Mas do que eu vejo do Elias, o Elias tem tudo para ser um camisa 9 importante e um camisa 9 promissor em sua jornada pelo Grêmio. Por isso que vamos com calma. Tem que ir com calma. Não vai ser da noite para o dia que ele vai resolver a favor do Tricolor. E outra coisa, né, Rada, é o olhar, como tu mesmo disse, da comissão do Grêmio, do profissional. É Felipão, é uns caras que, pô, a gente sabe que eles olham os caras ali e eles entendem do que eles estão vendo. Então, eu também, cara, eu estou contigo. Ao mesmo tempo que a gente tem que ver ele, também, né, botar ele numa fogueira. Talvez até amanhã tenha essa possibilidade do Elias aparecer na lista dos jogadores relacionados para Santos. Mas, gurizada, tem todo esse contexto. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí com o centroavante Elias. O cara faz gol todo jogo e joga mal, Gabriel Fleck. O que se diz, Gabriel, é que é uma incerta estabilidade que é normal para um garoto, né? E o Elias, até pela característica de jogo dele, é um cara muito mais fincado do que propriamente participativo da equipe. Daqui a pouco, pelo momento que tá, querem um jogador mais participativo. É delicado, é que a gente não tem, uma coisa que o Eduardo Andriotti fala muito, a gente não tem a visão do treino, do dia a dia. Como é que cada jogador se comporta, como é que tá a relação de cada jogador. Então, é muito difícil. A gente tá comentando por vídeo, por televisão, pelo que a gente acompanha, né? É voo cego, né? É voo cego, mas o Elias, eu acho que é promissor e tende a crescer muito com a camisa do Grêmio. Salve, salve, Pacholada, que é o passarinho que tá falando. E seguinte, gurizada, chegou até o final aqui do vídeo é porque gostou do trabalho. Então, curte e te inscreve aí no nosso canal da Rádio Pachola. Valeu? É o Grêmio e não adianta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho